Calorosas saudações, sejam bem-vindos a um canal mais independente do que a 5 Notícias. E hoje vamos estar aqui a ver o irmão do Primeiro-Ministro, o Diretor de Informação da 5 Notícias, literalmente a censurar uma colega sua, jornalista de trabalho, e a impedi-la de fazer uma pergunta completamente pertinente. Já agora, se ainda não o fizeram, metam like no vídeo, que ajuda imenso, e subscrevam o canal. Portanto, sem mais demoras, vamos aqui visualizar o indivíduo que tem um nome, que além de ser irmão do Primeiro-Ministro, também poderia ser um dos convocados do Mundial 2010. Bendito sejas, Ricardo Costa. Vamos embora. Isso era sobretudo por causa da organização, no tempo da Paulo Teixeira da Cruz. Imaginemos que ele tomava uma decisão qualquer polémica da organização dos tribunais, a ordem dos engenheiros, e a investigá-lo. Isso faz algum sentido? Temos um próximo Primeiro-Ministro, imaginemos que é Luís Montenegro, que é advogado, e toma uma decisão discutível sobre o legal do novo aeroporto, e a ordem dos advogados vai investigá-lo. Isso não faz nenhum sentido. Desculpe, isto é brincar com as ordens, é brincar com um poder que enrigou as ordens em Portugal, sistematicamente, umas porque se transformaram em sindicatos, e outras porque em certos momentos políticos, com este ou com outros governos, extravasam completamente as competências que eles sabem. Viram partido da oposição, é isso? Atenção, competências que sabem quais são. O Bolsonaro sabe perfeitamente que aquilo que está a fazer é ilegal. Só um pormenor que é, o Ricardo gosta de dizer isto, não quer dizer que o António gosta de ganhar a mesma opinião, não é? Embora muitas das vezes possam ser similares, obviamente. Agora a questão aqui é, não deixa de ser engraçado que o Partido Socialista e a esquerda no geral caracterizam sempre a classe trabalhadora e a classe operária, os trabalhadores em geral, como se fossem constantemente oprimidos nesta sociedade extremamente opressora em que vivemos perante aqueles que trabalham dentro do mercado capitalista. Ora, quando não convém, quando não convém à narrativa política e principalmente à narrativa mediática, o que acontece é que as ordens e os sindicatos passam de grupos organizados de pessoas que lutam pelos seus direitos laborais a grupos de pessoas que já se estão a esticar, etc, etc. Portanto, em determinados casos isso até pode acontecer. Agora, vamos ser coerentes com a análise. Porque se vamos ser coerentes com a análise não se pode estar a dizer inicialmente uma coisa e posteriormente outra, que é o que está a acontecer aqui. E outra coisa, também, importante reter, que é, isto não se vê apenas com a questão da luta dos trabalhadores. Porque o Partido Socialista é exatamente a mesma coisa, no sentido em que estamos aqui pela luta dos trabalhadores. Mas depois, quando convém, já temos aqui o núcleo duro do Primeiro-Ministro a criticar as ordens e os sindicatos e não sei o que, não sei o que mais. A mesma coisa que a justiça. Andava a vangloriar-se e a dizer constantemente à política o que é da política, à justiça o que é da justiça. Xete, é claro, quando o Primeiro-Ministro é iniciado por suspeitas de corrupção. Aí, já temos o Santos Silva a dizer, despachem-se lá a resolver isso, que eu vou a eleições a 10 de Março. Ele, como quem diz? Enfim. É contra as normas da sua ordem e é contra a sua própria profissão e contra o interesse dos seus, dos outros médicos. Não pode fazer, mas não pode, não pode. Está bem, mas deixa-me elaborar um bocadinho. Aliás, os médicos deviam destituí-lo. Muito bem. Dito isso. Lindo. Estamos a falar de um secretário de Estado. Não interessa. Não interessa. Não, 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 não. Não, não é médico. Não, desculpa. Oh, Tereza, Roberto, nós somos pessoas inteligentes e que temos de ter uma formação sobre os temas. Não, não é médico. Ele é médico de profissão. Não, não é dinheiro que está no Ministério da Justiça. Então, mas espera lá. Eu só aqui... Primeiro, a jornalista, a Tereza, faz uma pergunta pertinente, porque isto é referente ao caso do Lacerda Salles, da situação das Gêmeas Luso-Brasileiras. Porque o Lacerda Salles tinha todo o perfeito conhecimento da situação, certamente já estarão a par, portanto inicialmente ninguém sabia. Depois, Lacerda Salles tem praticamente o conhecimento todo da situação. O filho do Primeiro-Ministro, aliás, o filho do Presidente da República, mandava e-mails ao Presidente da República sobre o tópico, que o Presidente da República diz que o e-mail foi parar ao spam. Já agora, o Presidente da República fez antes ontem. Para quem lhe quiser dar os parabéns, mande-lhe um e-mail. Tenham cuidado a pena não ir parar ao spam. Portanto, o que vemos aqui é que ninguém sabia de nada. E no final do dia, sabia Marta Temido, que se desmentiu a ela própria numa entrevista no espaço de 30 segundos. Lacerda Salles, que foi apanhado com a boca na petija, Marçal Rebelo de Sousa, o filho de Marçal Rebelo de Sousa, António Costa também sabia. Bem, no final do dia, talvez até o Ricardo Costa soubesse do caso. Enfim. E o advogado que é Primeiro-Ministro? Pronto. Pronto, não, desculpa, não faz sentido. Mas a questão é, não poderá o... Desculpa, não. Tereza. Atenção, que ele está aqui a desculpar, no sentido em que o Lacerda Salles não é médico, portanto não tinha que saber. Isso não é necessariamente verdade, porque o Primeiro-Ministro exerce as funções de chefe de governo. O Lacerda Salles está numa posição específica dentro do Secretariado de Estado da Saúde. Portanto, diretamente ele está conectado. Ele não deixa de ser médico. Percebem? É uma situação completamente diferente. O Primeiro-Ministro, apesar de ser licenciado em Direito, é Primeiro-Ministro, mas não está diretamente a exercer funções relacionadas com a advocacia. O que não acontece no caso de Lacerda Salles. É médico de profissão, mas está na área da saúde diretamente. O António Costa não está no escritório de advogados. É uma situação completamente diferente. Mas deixa-me fazer a pergunta. Não, 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 porque não vale a pena fazer-te a pergunta. Vou-te explicar porque... Aí é bem. Bom, a ordem, as ordens existem, mas é que são mesmo assim, as ordens não existem porque as perfis... Não, é médico. Vou só voltar para trás, porque isto é ridículo. Reparem bem, a jornalista está a ser controlada pelo chefe. Portanto, se o chefe diz não faças a pergunta, estás censurada, ela não faz. E que profissão... O engenheiro está no Ministério da Justiça... E o advogado que é Primeiro-Ministro. Pronto. Pronto, não, desculpa. Não faz sentido. A questão é, não poderá... Desculpa. Não, Tereza. Não, 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 porque não vale a pena fazer-te a pergunta. Vou-te explicar porquê. Bom... A ordem, as ordens existem, mas é que são mesmo assim, as ordens não existem porque as profissões as decidem ter. Há profissões que lutam há décadas, lutam ou querem ter ordens. Nós temos ordens bizarras, há ordens dos biólogos, não é? Isto é péssimo, isto é péssimo. Uma jornalista em si poderia ter feito a pergunta, por mais, enfim, disparatada que fosse, que não era o caso, muito pelo contrário, e tivemos literalmente o boss, não no sentido benéfico da palavra, a impedir que isso acontecesse. Portanto, o escrutínio, enfim... Ok, há ordens das coisas mais estranhas em Portugal. As ordens eram profissões liberais altamente reguladas que o Estado decidiu delegar na profissão a organização das regras da sua profissão. E bem, ok? Agora, essa ordem só pode julgar ou investigar médicos enquanto médicos no exercício da atividade da medicina, mais nada. Mas aqui a questão, mas voltamos sempre à mesma questão, a partir do que momento é que o Lacerda Salles não tem... Tudo bem, vamos assumir a partir daí, mas o que é que isso justifica ao facto do Lacerda Salles ter completamente negligenciado a situação por si próprio? Gostava de saber. E a mesma coisa com o Presidente da República, a mesma coisa com o Primeiro-Ministro, a mesma coisa com o Ministro da Saúde, porque no final do dia, desculpa lá, mas... Desculpa lá, mas parece que ninguém tem conexão a uma situação em que todos estiveram envolvidos. Estamos a falar de 4 milhões de euros de tratamento para apenas duas cidadãs, que no caso nem eram portugueses, saltaram não sei quantos processos de legalização e de aquisição de nacionalidades e no final do dia ninguém sabia. Todos sabem, mas o Presidente da República não sabe, o Primeiro-Ministro não sabe, o filho do Presidente da República também não sabe, o Lacerda Salles não sabe, o Ricardo Costa também não sabe, portanto ninguém sabia. Então eu não compreendo mesmo a justificação, não faz sentido. Ainda para mais, quando o Lacerda Salles e a Marta de Mito estavam na secção governamental, chamemos-lhe assim, do próprio Ministério da Saúde. Não pode fazer mais nada. Não vou fazer nada. Vais entrar na lugar disto, vai perder a ordem. Não, é só porque o meu argumento para isto, que por exemplo, coesão porque estamos a viver hoje, isto faz, é uma anomalia, é uma bizarria tal, que faz com que o Lacerda Salles esteja a ser alto de maior escrutínio por ser médico do que a Marta Temido, que era Ministra da Saúde, mas não é médica. É, claro, é só... Atenção, o Sebastião Begalha aqui tem razão, mas aqui tem razão no sentido em que hoje, hoje, dia 14 de Dezembro, não é? O Lacerda Salles está sob mais escrutínio do que está a Marta Temido, mas há uma semana atrás, Marta Temido estava sob muito mais escrutínio do que o Lacerda Salles. Portanto, não tem tempo em branquear a situação. Em termos mediáticos, Marta Temido já a levou com o pontapé, se quiserem, Lacerda Salles está a levar agora, e a meu ver e bem, quer num caso, quer no outro. Apenas se diz que o Lacerda Salles está com mais mediatismo agora, porque Marta Temido já foi descoberta, entre aspas, há uma semana atrás. Essa é a única justificação. Portanto, nada justifica isto, se bem que Marta Temido tem mais responsabilidade enquanto Ministro, Ministra, do que provavelmente Lacerda Salles enquanto Secretário de Estado. Portanto, isto faz um sentido. Por isso é que eu não... É ridículo, é totalmente ridículo. Por isso é que me parece louco, não é? Até porque, assim, para fiscalizar. Reparem bem que a jornalista nem pode fazer a pergunta e até tirar uma mulher da imagem. A atividade de um ex-governante ou de um governante, neste caso está a Inspeção Geral das Atividades em Saúde, o Ministério Público, o Parlamento, o que se entenderam, não a ordem. Não a ordem, não faz nenhum sentido. Dito isso, essa discussão, para quem acompanha este caso, é de sumenos, porque estamos a falar de uma cunha... Não, não, mas é bom explicar... Exatamente. Obrigado. 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 Portanto, andaram aqui às voltas, durante estes dois minutos, para chegarmos à conclusão que a Teresa, creio que é o nome dela, chegou, não é? Portanto, há uma clara violação da lei no sentido de tráfico de influências, em que houve vários cúmplices legais dentro desse mesmo parâmetro de tráfico de influências praticado inicialmente por Marcelo e depois, subsequentemente, Marta Temido, Lacerda Salos e até o próprio Primeiro-Ministro, se quisermos ir mais longe. Pronto. Para as pessoas que acompanham este caso, que ontem o bastonário da ordem dos médicos tomou uma decisão que é totalmente errada, que vai contra os interesses da sua ordem e da sua profissão e, provavelmente, fê-lo por interesses claramente menores e políticos. Podes falar do pistolão ou não? Há cunha, não há cunha? Duas coisas. Boa. Boa. Obrigado. Esta era a pergunta que o Ricardo Costa inicialmente quis censurar. Não sei se estão a perceber. A gravidade. Vamos lá ver uma coisa. É óbvio que é evidente que há uma cunha no início deste processo e isso já se percebeu e toda a gente percebeu desde o início. Há. Não sei. Porque o Presidente da República veio dizer que não e tal. Ou seja, nunca houve um sim concreto por parte do Presidente da República. A própria Marta Temido, quando começa a dar entrevistas, creio que foi à Rádio Renascença, começa por dizer que não se lembrava bem. Trinta segundos depois estava a dizer, a desmentir-se a ela própria. Bom, eu realmente lembro-me porque são duas gêmeas e fica sempre na cabeça. Pois agora aparece o Lacerda Salles na história. E, portanto, a desculpabilização toda da questão da ordem, da questão da Marta Temido, que para mim até faz menos sentido, porque há uma semana atrás, ou há dez dias, quem estava mais alvo de todo este escrutínio era a Marta Temido, nem era o próprio Presidente da República. Isto é por fados, não é? Portanto, não compreendo mesmo, não compreendo, mas quero ver qual é a justificação. Pois há um ponto, que para mim sempre foi mais importante, é perceber se a administração do medicamento foi ou não foi medicamente legítima. Aquilo que eu digo desde o princípio, e agora já há uma segunda parte, embora temos que esperar pela Inspeção Geral das Evidades em Saúde, a primeira parte é, na decisão final do Infarmed, desde o início que se percebeu que não, que não poderia ser uma cunha, no sentido em que a forma como o Infarmed decide a atribuição destes chamados medicamentos, enfim, para doenças raras, é anonimizada com códigos e com um comitê científico que não sabe para quem é, para que se aquilo é para o BBA ou para a pessoa C ou para a pessoa D. Então, há aqui um grave problema que já nem sequer é só do Infarmed, eu diria mesmo que é do sistema geral político em Portugal. Porque a partir do momento, e atenção, a melhor parte desta situação toda, eu espero eu, é que as BBAs estejam bem, obviamente, mas, então há um problema muito mais grave do que isso, relacionado mesmo com uma questão política, ética e moral em Portugal. Porque a partir do momento em que duas pessoas, que não são cidadãs portuguesas, passam à frente de todo e qualquer cidadão português que precisa daquele medicamento, e se não estou em erro adquirir a nacionalidade portuguesa ao fim de duas semanas, bom, algo de errado está, não apenas neste caso, mas em tudo o resto que circunda isto, porque tudo está envolvido. A figura maior do Estado, Presidente da República, o Poder Moderador, o Governo, com a face de António Costa, Chefe de Governo, o próprio Parlamento, porque há conivência, certamente, de pessoas da instituição do Partido Socialista, no caso, no Governo em concreto de Lacerda Salles e Marta Temido, que neste momento têm mesmo funções enquanto Presidente da Distrital de Lisboa do PS. Portanto, o que eu vejo é que os órgãos de soberania todos estão em decadência de uma forma brutal, pois vêm a gritar, ah, nós queremos credibilidade das instituições. O Poder Moderador de Presidente da República, Marçal Rebelo de Sousa, é envolvido até o Totano em tráfico de influências. O Primeiro-Ministro, exatamente a mesma coisa, pela questão dos e-mails e etc, etc, que disse que não tinha recebido e pá pá pá, não sei o que, não sei o que mais. Marta Temido, na questão partidária, relacionada com a questão do Poder Parlamentar, e, portanto, o que eu vejo aqui é ridículo, muito honestamente, muito honestamente, e toda esta benevolência perante o caso e esta desculpabilização não vai trazer propriamente aquilo que deveria ser trazido à mesa, que é o que é que vamos fazer para apurar responsabilidades e quais vão ser as consequências para o Presidente da República. Na minha opinião pessoal, Marçal deveria demitir-se, porque se o Primeiro-Ministro, António Costa, se demitiu por estar como suspeito e indiciado como tal na justiça por prática de crimes de corrupção, então o Marcelo Rebelo de Sousa, por essa mesma lógica, se for indiciado como suspeito pelo crime de tráfico de influências, tem que se demitir-lhe também. Tão simples quanto isso. Portanto, à partida, atenção, pode sempre haver alguma outra situação, mas, por norma, esta última fase está totalmente blindada. E termina aqui. Isto é péssimo. Isto é péssimo. E depois, enfim, democracia... Viva o 25 de Abril, não é? Viva o 25 de Abril. Enfim, prefiro o 25 de Dezembro. E o de Novembro também. Bom, vamos ficar por aqui, meus caros amigos. Já agora, sigam-me nas redes sociais. Metam like no vídeo. Comentem à vontade. Eu não vos vou impedir, ok? Não vos vou censurar. Mas pronto, estão aí à vontade. Podem comentar. Partilhem o vídeo também com aqueles que conhecem e com aqueles que não conhecem. E pronto, é tudo por hoje. Subscrevam também o canal. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.